Eu amo mitologia nórdica, e eu tento trazer ela para dentro da minha vida. Frequentemente tento encontrar Mimir. Ele é o mais sábio dos deuses nórdicos. E não foi à toa que Odin também foi encontrá-lo. Todos que procuram conhecimento procuram por Mimir. Eu sempre penso nele quando eu caminho entre as montanhas. Pois é do coração da terra que as águas brotam. Então eu sei onde encontrar Mimisbrunr, o Poço da Sabedoria de Mimir. Qualquer um que beber desta água vai adquirir tal sabedoria. Assim como Odin fez, eu tentei beber desta água. Mas aqui em Niferheim, terra do gelo, as águas permanecem inertes por meses, sob a escuridão do inverno sem fim. E então a sabedoria de Mimir cai no sono. Reservando seu conhecimento somente aos sussurros da terra. Envelhecendo sob Yggdrasil como vinho em Barris de Carvalho. Mas a procura por conhecimento pode nos mudar. Assim como a vida de Odin mudou. Antes de ser um andarilho, ele sacrificou o seu próprio olho. O arremessando dentro do Poço de Mimir. E então Odin bebeu um gole da água de Mimir. Às vezes nós somente vemos um buraco, de onde a água flui. Mas Odin viu dentro do Poço o que o seu olho não poderia ver do lado de fora. A verdade é obscura quando não é revelada a luz de nossos olhos. Quando nós bebemos a água de Mimir e damos a ele os nossos olhos. Nós podemos sonhar com as mães e os pais dos nove mundos. E a nossa visão sobre tudo muda. E assim como Odin, nós nos tornamos eternos andarilhos dos nove mundos. Música 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 Música